Tô, tô, gafi, dê Sou vinha, estou com a bateria Tchau, não te vou lhe ouvir Tanto gosto de dar Tanto que eu faço, tanto amor vou dar E a câmera vai dar Adesso te vou dar Uma prima torna e dei um colate a vender-me por ouro Não vou saber de ti se não tem que ir, amor Adesso amore a ti Vou te amar, é lá com os teus olhos Vou dar o mais verdadeiro amor Vou te amar, é o que eu acredito Dei tuas juramentos Vou te amar, estou com a bateria Mas é o teu amor, eu não vou receber isto Me gancho a pé em giro E pra piante suspiro Questo amor que amores Tudo que a finir Sou vinha, estou com a bateria Tchau, não te vou lhe ouvir Tanto gosto de dar Tanto que eu faço, tanto amor vou dar E a câmera vai dar Adesso te vou dar Uma prima torna e dei um colate a vender-me por ouro Não vou saber de ti se não tem que ir, amor Adesso amore a ti Vou te amar, é lá com os teus olhos Vou dar o mais verdadeiro amor Vou te amar, é o que eu acredito Dei tuas juramentos Vou te amar, estou com a bateria Mas é o teu amor, eu não vou receber isto Me gancho a pé em giro Pra piante suspiro Questo amor que amores Não vou te amar, é o que eu acredito Tanto que a finir Sou vinha, estou com a bateria E tchau, não te vou lhe ouvir Do céu Nem o Jesus do céu